E aí Alex Original, tá sem freio? Então passa por cima da concorrência O Didi Lutão G.S. com uma guinata dos bairros O Didi Lutão G.S. com uma guinata dos bairros O Didi Lutão G.S. com uma guinata dos bairros O Didi Lutão G.S. com uma guinata dos bairros O Didi Lutão G.S. com uma guinata dos bairros O Didi Lutão G.S. com uma guinata dos bairros O Didi Lutão G.S. com uma guinata dos bairros O Didi Lutão G.S. com uma guinata dos bairros O Didi Lutão G.S. com uma guinata dos bairros Eu me senti tensão Alors, comme ela vient Vem pra cá Vaien pra Navinha, Navinha tudo setão Usse puse 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 Sao com a tu antes É o MC Magrinho lançando uma nova dança Diretamente de Cuba, sucesso que Cuba lança Lança Cuba, Cuba lança, fühle a cabeça Bensa, 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 bensa Cuba E aí Alex Original, tá sem freio? Então passa por cima da concorrência O Didi, o Lutão, o GS, o Magna, tá dos bairros Oh, que quer vir pro camaré? Por que que é sensação? Vou te chamar gostosinho, que tu vai sentir tensão Olha como ela vai... Vem pra cá, o que é, o que é? Novin, novin, novinha do bucetão Bucet, 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 bucet – Vai e se fiquei a malvis... – Vai sob essa porra Bucet... É o MC Maguinho lançando uma nova dança Nova dança, diretamente de Cuba Sucesso que Cuba lança Lança, lança, lança Cuba, Cuba, lança Lança, lança Cuba, Cuba, lança Quero ver Cuba lançar Lança, Cuba, 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 lança Quero ver Cuba lançar Lança, 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 lança Lança, 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 lança Compa, versa, 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 compa